Olá, meus amores! Ai, ai, tô com dor de um doce. Bem-vindos de volta ao meu canal! Esse outro vídeo é esse outro domingo maravilhoso e cheio de vida. Porque, né, a vida é maravilhosa. No vídeo de hoje eu vou falar quais são as realidades de como eu morar em Milão. Milão é uma cidade muito peculiar, super diferente da cultura brasileira e de outras culturas na Latinoamérica. Gostaria de começar falando que eu escolhi Milão, porque quando eu era pequenininha, acho que eu tinha uns 10 anos, eu falava pros meus pais que ia ter uma época na minha vida que eu ia morar na Itália. Não falava Milão especificamente, mas eu falava Itália. E crescendo, eu senti vontade de fazer moda, entre atuação e moda, e no final eu terminei escolhendo e optando por moda, e terminamos aqui. Aí, quando eu tava applying pra faculdade na Marangoni, eu... É... Eu o quê? Aí eu falava assim, nossa, quando você se propõe a um sonho de pequenininha, é legal quando a gente, né, coloca na perspectiva. Mas eu fico com o que você tá falando, que é bem diferente do que eu esperava. Por quê? Quando eu vim aqui a primeira vez, eu acho que foi em 2011. E quando você vem visitar a Itália de férias, é uma história. Quando você vem morar, é uma história totalmente diferente. O país é maravilhoso, a cidade é muito legal, mas é uma cidade muito pequena comparada com todas as cidades que eu já morei. Porque eu morei em São Paulo, São Paulo é uma das capitais mais populadas do mundo, por dizer assim, do Brasil, é o maior estado... E no Brasil, é uma das cidades mais populadas também. É... Aí eu morei na cidade do México, que também é uma cidade super populada, gigante, tipo, você não consegue fazer nada até... Assim, até consegue, mas, né, no caso... Morei em Bogotá, que é super grande também. Aí a única cidade pequena que eu realmente morei foi em Valência, quando eu morava na Venezuela. Mas quando eu vim pra Milão, foi uma mudança muito extrema. Mas o ponto é que é muito gostoso, no sentido que você consegue andar pra todos os lugares. É muito fácil se locomover, porque o transporte público funciona super bem, tem metrô, tem tram, que são tipo... É tipo um bondinho que anda pela rua, mas tem um trilho. Bom, aí tem ônibus também, que é super ótimo, funciona super bem. Tem o sistema de bicicleta, que também a gente vê no Brasil, mas eu não sou muito boa, por dizer assim. Tendia andar na bicicleta quando eu era muito pequena ainda. E agora eu e a bicicleta, tenho um pouco de medo de ser atropelada. Tem o seguinte também, os Itálias dirigem muito mal, então eu tenho medo de ser atropelada, acho que todo dia. Então você vai cruzar a rua, você vai tipo... Posso? Não posso? Isso. O custo de vida de Milão, comparado com São Paulo, porque eu sou de São Paulo e esse é o caso que eu consigo comparar, é muito similar. Eu acho que a questão de mercado, aluguel, sempre vai ser no entorno entre 900 euros a 1.500. Obviamente tem coisas muito mais caras, tem coisas mais baratas, mas se você quer encontrar um apartamento, que é tipo um estúdio, que é no meu caso, que você quer morar sozinha, você não quer compartilhar apartamento com ninguém, é mais ou menos um rango de 900 euros a meio que... O que você poderia esperar de Milão? Porque assim, quando você fala assim, ai, eu vou mudar pra Milão, parece um sonho. Honestamente, pra mim era um sonho e... que se tornou realidade e... mas uma coisa bem distinta. Milão é uma cidade muito cinza, pelo menos no inverno, é uma coisa que sempre amanhece com muita neblina, depois sai o sol. Mais de manhã, acordar... Eu estou falando no inverno, porque hoje estamos no inverno e tá... Tá punk, pessoal! Tá punk! Tá difícil! Mas eu consigo lidar. That's what I keep telling myself. É... O que que eu tava falando? Então. Vamos lá. Vamos fazer pros e cons. Pros de morar em Milão. Uma cidade pequena, você consegue se locomover muito bem. Você tem muitos lugares pra sair, tem muitas opções de restaurantes. É uma cidade vegan friendly, no sentido que você encontra nos mercados, em restaurantes, opções, pelo menos uma que outra, se você é vegana ou vegetariana, que é o meu caso, que eu sou vegana. É... Você respira moda na cidade, pelo menos no ambiente da minha faculdade, eu tô literalmente no quadrilateral da moda, que é onde você... Ah, onde estão as marcas de grife, por dizer assim. Então, quando você sai da faculdade, você sai... Você tem lojas ao redor. Então, é... Quando você sai, você é tipo... Nossa! Mas... Como assim? Entendeu? Tipo... Eu tô aqui... É uma coisa meio surrealista. Mas é bem... É bem gostoso nesse sentido. Se você é uma pessoa que gosta de esporte, gosta muito mais de natureza, como sou eu, gosto muito da natureza, tem muitos parques legais. Tem um parque que é o meu favorito, o Sempione, que é onde fica um castelo. É... Ele era... Foi o primeiro parque privado em Milão, que foi construído pela família... Foi construído com um jardim pra família Esforça, que é do castelo Esforcesco, que é o que tá lá. É... Muito, muito lindo, mas agora no inverno é um pouco difícil porque é muito congelado e, né... Frio. A comida aqui é muito boa. Muito, muito boa mesmo. É... Eu falo... Falando em termos de... Não carnes, né? Porque eu realmente cheguei em Milão comendo peixe e eu parei de comer peixe porque o peixe aqui... O cheiro eu não aguentava. Mas cada um tem o seu critério, cada um tem a sua adaptação e... E tal. É... Acho que um dos... Eu tô falando dos pros, né? Um dos cons da... Acho que as partes não tão legais, pra dizer assim, de morar em Milão. Eu não gosto. Eu, pessoalmente, não gosto. A opinião varia dependendo da pessoa. É que eu acho a cidade muito fria. Não só de aspecto estrutural, mas como pessoa. Os italianos... Os italianos do... Os italianos no norte, eles acostumam a ser bem mais frios do que seriam no sul. Então... É um pessoal um pouco mais grosso. É... Às vezes você pergunta alguma coisa e eles ficam te olhando, tipo... Como é? Como que você não sabe? Eu diria um pouco... Não brasileiro. Não sei, né? Porque é o brasileiro que acontece. Você chega... O brasileiro vai chegando e vai tentando ajudar da maneira que você consegue. Obviamente tem os casos à parte, mas em geral a nossa cultura é mais assim. E aqui foi um tipo um back que foi muito chocante pra mim. Uma coisa que me incomoda realmente é... Assim que eu me formar agora em junho, um... Já falei, não gostaria de ficar, mas eu não tiro a possibilidade de poder ficar aqui se eu conseguir um trabalho legal e... E tá tudo bem, entendeu? Porque a vida é uma constante adaptação das coisas. Em questões de adaptação, quando eu mudei pra Itália eu tinha 19 anos. Eu tinha acabado de fazer 19 anos. E... Eu não via a hora de mudar pra ficar sozinha. Não aguentava mais. E quando eu mudei pra cá, e foi muito engraçado, porque... O primeiro dia de aula que eu tive foi o dia que a minha mãe foi embora. E eu fui embora pra faculdade, eu chorava. Eu soçava no caminho. Aí eu cheguei em casa e ela não tava assim, mãe, volta, por favor. Tals. A coisa é que... Na verdade, tem dois sistemas, tá? Tem o MMU, que é o Manchester Metropolitan University. E tem o... O AFAM. Na Itália. Assim, no campus de Milão. O que que... Qual que é a diferença entre os dois? O MMU é um programa britânico, que consiste com uma base de créditos acreditada pela faculdade de Manchester. Só que eles não entregam o Bachelor Degree no campus de Milão. No caso, se você se formar no campus de Paris ou no campus de Londres, você já receberá o Bachelor Degree em Fashion Design. No caso do AFAM, que foi a carreira que foi implementada no ano que eu entrei, já é um processo diferente, porque é um sistema de semestres e... É um sistema italiano e é muito mais puxado que o curso que eu tô fazendo. Por que que eu tô falando isso? Por que que eu tava falando isso mesmo? Não sei por que que eu tava falando isso. Back on track. Tô falando isso porque eu me formo agora em junho, então concluindo três anos de carreira, sendo que são... Cada ano tem três trimestres. Em Fashion Design, o que que a gente... Qual que é o desenvolvimento da... Do curso? Você aprende a fazer uma pesquisa pra como desenvolver uma coleção própria, aí você faz uma pesquisa em tecidos pra tua coleção própria, e no final você tem a apresentação da coleção e você tem a apresentação das roupas. No futuro eu vou mostrar as minhas coleções, como foi o desenvolvimento delas e... E as coisas que eu já cheguei a fazer. Por que que eu tô falando isso? Porque eu me formo em junho, tá? E na formação agora que eu tenho em junho, é sem estágio. O que acontece? Não é igual que no Brasil, que no Brasil você está... Você faz o estágio durante a faculdade. Aqui você pode fazer durante a faculdade, só que a Maranguina oferece o tipo de sistema de fazer faculdade junto com o estágio, porque a maioria dos estágios aqui são o tempo completo. Então seria procurar estágio depois de formada. Então agora tá naquela dúvida cruel, tipo, eu faço trabalho, eu vou fazer um mestrado em fashion marketing e comunicação. Então tá um pouco meio... Meio assim na vida. Mas como eu sempre falo, vou deixar a vida me levar e vamos ver onde me lida tudo isso. Poderia dizer realmente que a cidade realmente enriquece o curso, porque estudar na Europa, estudar moda, numa das capitais da moda, é uma coisa muito diferente, porque você tem professores que realmente são profissionais na área. Então é um ponto de vista muito, muito legal e de um ponto de vista muito mais profissional da parte deles. Pelo menos o professor de pesquisa que eu tenho esse ano, ele é belga e tem gente que só vem pra Marangoni pra ser aluna dele. E quando ele trabalha com você, é daquelas pessoas que ele não trabalha com você como se você fosse uma estudante. Ele trabalha com você como se você estivesse trabalhando realmente com ele ou pra ele ou com uma assistente ou x. Então ele te dá aquela opinião sincera, tipo, isso não vai funcionar por isso, isso, isso. Por que você não procura por esse outro caminho que pode ser que funcione? Então ele abre a tua cabeça, não bloqueia o teu processo criativo. Então eu acho que a cidade realmente enriquece muito o curso, porque eles trazem profissionais muito bons. Obviamente eu tenho muitas coisas que falar que eu não gosto da Marangoni que eu vou falar em vídeos futuros que eu acho que eles têm muito mais potencial do que eles tiram proveito. Tá? Mas eu acho que é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Minha caixinha vai ficar lá embaixo embaixo do vídeo. Se inscrevam lá, ativem o sininho pra receber uma notificação cada vez que eu posto um vídeo novo que são todos os domingos. deixe o seu like e comente lá embaixo alguma coisa que você gostaria de saber sobre uma notação do que é cursar fora, o que é morar em Milão. Me deixem lá embaixo, porque às vezes, né, a gente não sabe o que vocês estão pensando, o que vocês querem saber e eu tô muito mais que aberta a responder todas as perguntas que vocês quiserem, tá bom? E é nada, isso concluiu outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha companhia virtual. E eu mando muitos, muitos beijos. tchau, 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 tchau.